E aí Beleza? E sem perder tempo rapaziada, vamos pro vídeo Agora sim galera, já mais do que nunca abriu sim a época em que começam a pipocar as primeiras informações Tanto confirmadas quanto rumores relacionadas ao PES 2022 né galera Porque estamos chegando em maio, em maio sim quando começam a sair as primeiras informações já sobre o próximo game Quando a galera já começa a ficar de saco cheio do game anterior Como é o caso do PES 21 que eu acho sinceramente que a galera ficou de saco cheio um pouco mais cedo Por se tratar de um Season Update, pelo menos a minha humilde opinião está pior Ter a sua gameplay pior do que foi a versão 2020 A galera já quer saber logo da versão 2022 né cara Já quer que o game saia logo, já quer saber as primeiras informações, as primeiras imagens Tudo né cara, tudo mano Por isso sim que nós temos que também tratar de assuntos oficiais, assuntos confirmados né galera E mais do que nunca né mano Cada dia mostram indícios ainda mais de que o PES já teve sim seu anúncio entre aspas acontecendo Mesmo que tenha sido de forma vazada Sim o anúncio não aconteceu de forma oficial pela Konami Mas sim rapaziada, mais do que nunca já sabemos sim que o próximo game da Konami Terá como seu nome chamado eFootball Então basicamente já podemos falar, cravar pra vocês que não é mais PES né cara Não é mais PES, não será mais PES a partir das próximas versões E sim a versão do eFootball 2022 com seus novos logos Tudo muito bonito né cara E sim, agora sim teremos uma nova identidade para o PES Não só uma nova identidade no que se diz em relação ao nome Mas é claro que a Konami também quis fazer isso, essa mudança Para de fato mostrar uma nova identidade para o game no geral né galera Claro que os erros que aconteceram, que ficaram, marcaram o PES Vocês pensam em PES, principalmente quem não joga PES Já pensam logo em jogo robótico Em jogo travado, que é o que a maioria dos fãs de FIFA falam sobre o PES Com expressões faciais grotescas É o que mais define a identidade do PES Quando se trata assim de um fifeiro falando sobre o game E é claro que a Konami quer mudar todo esse cenário Por isso sim que mudou o nome do game né galera Para deixar todos os problemas que o PES, o Pro Evolution Soccer foi reconhecido no passado E é claro que esses mesmos problemas não aconteceram mais com o Wii Fussball né galera Que é um outro game apesar de se tratar da mesma franquia Se trata assim de um novo jogo de futebol E sim, podem ter certeza que é um novo jogo de futebol Porque a Konami refiz tudo do zero Como vocês bem sabem, muitas, eles não pegaram a versão anterior E refizeram, melhoraram como sempre fazem anualmente Não, eles refizeram tudo do zero Por isso sim que tiveram mais de 3 anos para produzir e desenvolver o game Então fiquem tranquilos Que esses mesmos problemas que estão no PES E que estavam na franquia engessados há muitos e muitos anos Que eles nunca conseguiram resolver graças ao Fox Engine Eles não estarão mais presentes né galera Então por isso sim que mais do que nunca teremos de fato Um novo jogo de futebol Não só pelo seu nome, mas também por tudo que se diz a propósito Sobre o Wii Fussball né rapaziada Então sim, já podemos esperar já nos próximos dias Já nesse próximo mês O anúncio ocorrendo de forma oficial né galera Isso posso assegurar para vocês Fora isso também né galera Também teremos um novo estádio chegando já na próxima versão Isso ainda tinha aquela dúvida né galera Ninguém sabia Porque ainda não tínhamos imagens que comprovassem isso Mas principalmente no último vídeo que eu trouxe para vocês Falando sobre a possibilidade de aparecer num estádio sem público Muitas imagens foram mostradas dentro desse estádio É um estádio que não temos no PES 2020 por exemplo né galera Como vocês sabem Com a parceria que temos firmada nesse último mês Entre Konami e Napoli né rapaziada É sim, é claro que já poderia impactar em um novo estádio chegando ao game Nós não sabemos se isso acontecer Porque a Konami não libera detalhes sobre seus contratos com seus parceiros E quais novidades teremos relacionadas àquele parceiro por exemplo E sim, após eles liberarem um trailer, algumas imagens Já podemos comprovar que o estádio Diego Armando Maradona Estará assim chegando já na versão 2022 né galera Que é o estádio, é claro que ele tinha outro nome Só que com a morte do ídolo de Napoli Ele teve esse nome sendo reconhecido né galera Então sim, o estádio Diego Armando Maradona Estará assim chegando também no PES 22 Que é o estádio da equipe de Napoli né rapaziada Isso eu achei muito legal, muito bacana né cara Um estádio muito bonito que teremos também como opção Para jogarmos no PES E é claro, bom Manéba, mas qual novo estádio chegará? Fiquem tranquilos, aguardem por anúncio de novas parcerias Porque como vocês sabem sempre com uma nova parceria Novos conteúdos vem, entre esses conteúdos Por muitas vezes temos novos estádios Então vamos aguardar para a Konami divulgar Novas parcerias que isso só deve acontecer Lá só no mês de julho por exemplo né rapaziada Julho ou agosto eles devem começar a divulgar as novas parcerias Podemos esperar equipes bombásticas? Podemos sim rapaziada E também com ela, novos estádios também chegando a versão Com certeza que o nome desse estádio te lembrou alguma coisa Não lembrou? Sim, pois bem, como vocês sabem Mesmo quando estava vivo até então O Diego Armando Maradona tinha muita representatividade Dentro do game da Konami Tínhamos sua versão em Icon Diversas versões de sua idade Também tivemos ele presente como treinador Um avatar de Diego Armando Maradona No modo Master League E ainda mais com esse acontecimento que houve no ano passado Que infelizmente esse ídolo veio a falecer Pode ter certeza que a Konami está armando muitas campanhas Em homenagem ao Diego Armando Maradona Junto a equipe do Napoli Que como vocês sabem o Diego Armando Maradona foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial E ele foi ídolo de diversas equipes E uma dessas equipes também é a equipe do Napoli E ainda mais com essa parceria que foi firmada entre Konami e Napoli E essa representatividade que a Konami dá para o Maradona Pode ter certeza que a partir da próxima versão Teremos algumas campanhas bem interessantes Em homenagem a esse jogador Esse ídolo que infelizmente nos deixou no último ano de 2020 E também rapaziada Outra coisa também que aconteceu Que esses tutais créditos para o MyPES Brasil Que foi ele que foi diretamente ao Xbox Support Perguntou Que quem não acompanhou Nos últimos vídeos eu trouxe para vocês Um fã Eu não sei se de locação lá nos Estados Unidos Ou um fã brasileiro mesmo Só sabemos que ele perguntou em inglês Ao Xbox Support A conta verificada e oficial da Microsoft Se teríamos esse recurso de Option Files Disponível também no Xbox Series Rapaziada Como vocês sabem O Option Files já está confirmado Para a versão 2022 Para o PS4 E para o PS5 Só que ainda não sabemos Se teremos para o Xbox Series O Xbox One por sua vez Não terá essa opção disponível Como não teve nos últimos anos Prosseguirá sem ter Nas próximas versões Mas a grande dúvida É que se será Que teremos no Xbox Series também Né galera Esse recurso disponível Né mano E até então havia essa confirmação Que o Xbox Support falou Que teríamos essa opção disponível Só que o My Pass Brasil Ele tratou de ele mesmo Ir lá perguntar para o Xbox Support É claro Por ser uma conta de suporte De auxílio aos fãs Eles respondem todas as mensagens Que lá chegam a eles Né galera E ele recebeu a seguinte resposta Ao perguntar Se teremos ou não Esse recurso disponível Para o Xbox Series Que infelizmente Até o momento Né galera Não tem nada oficial Sobre esse assunto Né galera Que não tem nada confirmado Se teremos ou não Esse recurso disponível E se levarmos em consideração Com a outra resposta Que tivemos lá Naquele outro vídeo Algumas coisas São demonstradas É claro Que se realmente Aquele chat do outro vídeo Foi oficial Porque como eu falei Para vocês naquele vídeo Pode ter ocorrido Photoshop Pode ter ocorrido Manipulação na imagem Então muito pouco Se sabe quanto a isso Mas vamos levar em consideração Que se trata de uma imagem Verídica por exemplo É o que demonstra Essas duas imagens Né galera Uma falou que vai ter E outra falou que não é oficial Que até o momento Parece que eles estão Caminhando para fazer Esse recurso ser disponibilizado Né galera Porque como vocês sabem Ainda tem alguns meses Para o lançamento do PES Então muitas coisas Vão sair até lá Né cara Então parece que eles estão Caminhando para fazer Com que isso aconteça Com que tenhamos Option File Por exemplo Presente no Xbox Series X E também no Xbox Series S Porém ainda não é oficial Como ele próprio falou Né cara Ele não falou que não vai ter Ou que vai ter Ele falou que não temos Nada oficial Que não temos nada Confirmado 100% verídico Então na minha opinião É isso que está prestes a acontecer Eles estão caminhando Estão sim Trabalhando para que isso Esteja disponível Para que esse recurso Também esteja disponível Para a galera do Xbox Também Porém ainda não sabem Se isso realmente irá acontecer Ou não Com 100% de certeza Entenderam galera Essa é a minha opinião Sobre esse assunto Levando em consideração Os dois chatos Um falando que vai ter E outro falando que não é oficial Lembrando O primeiro lá Falou que vai ter E esse segundo Não falou que vai Ou não vai ter Então muitas poucas coisas Demonstram Mas o que sabemos É que não é oficial ainda Tá galera Não é certeza Que terá ou não terá Então mano Como eu falei para vocês Eles devem estar trabalhando Para poder liberar Esse recurso Também para a galera do Xbox Porém ainda não se sabe Se isso acontecerá Ou não acontecerá Beleza? Bom rapaziada Este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembrando Se puder deixar o seu gostei Aqui abaixo Também se inscrever Aqui no canal Vai ajudar bastante Então lembrando Me segue também Nas minhas redes sociais E também lá no Kawaii Beleza? Bom galera Eu vou ficar por aqui Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau